O homicídio aconteceu no bairro Jardim Primavera na madrugada do último sábado dia 28 O que seria um fim de semana de lazer e curtição, terminou em tragédia Sávio Lima da Silva tinha 23 anos, segundo informações ele voltava de um bar O jovem estava acompanhado do irmão e do cunhado quando foi assassinado Os três estavam indo para casa caminhando por aqui Quando foram abordados por dois homens em uma moto, que já chegaram logo efetuando vários disparos de armas de fogo Sávio morreu ainda no local, com um tiro na altura do peito O irmão de Sávio e o cunhado também foram baleados, mas estão fora de perigo Segundo a polícia militar, a vítima não tinha passagem pela delegacia e nem envolvimento com drogas A família está abalada com a tragédia Sávio, infelizmente, foi confundido com o desafeto que estava na mira do atirador O jovem de 23 anos foi assassinado por engano Uma dupla em uma moto, efetuaram vários disparos contra três pessoas que se encontravam junto Então, todas as três foram feridas e uma delas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer A polícia militar fez o levantamento, fez o boletim de ocorrência Entregou a delegacia de polícia, quem compete, a investigação Mas, conforme levantado, o alvo era um dos três Os suspeitos, que já tem passagem pela polícia, um deles Tinha aí oito dias que a gente estava solto na rua Então, vamos aguardar aí a polícia civil pedir o mandado de busca e apreensão Para que possamos aí fazer a prisão dos mesmos Então, vamos lá